Alô? Alô? Onde você está? Você está bem? Por mim é de sempre, né? Eu estou por você. Jura? Ai, você ainda tem a... Sei lá, ele não dá uma brecha, não demonstra nada? Não demonstra. O que você acha que eu devo fazer? Atacar? Por que não? Eu estou por você. Você ainda tem a... Você não está. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou. O que é isso?